Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 4º, começando agora, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós temos transcrito nesse capítulo o diálogo entre Jesus e Nicodemus, que é o momento em que ele pronuncia as palavras que dão título ao capítulo. Pois bem, nascer de novo. A doutrina espírita tem como um de seus fundamentos a reencarnação. Então, esse nascer de novo ao qual Jesus se refere é a reencarnação. E a reencarnação é, para nós, um mecanismo de justiça divina. Nós, através da reencarnação, somos convidados a reparar o mal que nós fazemos. Nós sofremos a expiação durante a existência corpórea e nós sofremos um processo de liberação desses conteúdos negativos que nós criamos para nós mesmos. Portanto, a doutrina da reencarnação é uma doutrina que não nos leva à concepção de uma condenação eterna. Nós temos a oportunidade de recomeçar a nossa existência e aprender e evoluir moralmente e intelectualmente. E não estamos falando aqui de um inferno, de uma condenação eterna. O inferno e o céu são estados conscienciais, segundo a doutrina espírita. Nós sabemos que, quando nós cometemos o mal, nós imediatamente ficamos mal. Nós ficamos com um conteúdo negativo armazenado dentro de nós e nós precisamos nos libertar disso através das boas ações. Eu recomendo, para que seja trabalhado com os pequenos esse tema, O livro, uma oficina chamada Terra, da Federação Espírita do Paraná, FEP, editora, e da autora Anabela Sabino. A diagramação e as ilustrações são de Graciel e Nonaka Machiotelli. É muito bom esse livro. Ele vai falar sobre a reencarnação de uma maneira lúdica. Ele é indicado para o maternal, crianças de 3, 5 anos, 6 anos, mais ou menos. Tem o vovô Mané e a sua neta. E ele trabalha numa oficina de brinquedos. Ele confecciona brinquedos. E ele faz uma boneca para ela, mas ela está sempre reclamando. E aí ele vai aperfeiçoando essa boneca. Eu vou ler aqui um trecho do livro, para vocês perceberem quando ele toca na questão da reencarnação. Assim como a boneca Diana precisou voltar várias vezes à oficina para ser melhorada, as pessoas precisam de muitas vidas na Terra para aprenderem lições importantes. Então, só esse trecho do livro já demonstra aqui como ele trata belamente do tema da reencarnação para os pequenos. Que às vezes você tem que fazer, preparar uma aulinha sobre reencarnação para os pequenos e você fica só naquela metáfora da roupinha, que a gente troca de roupinha. E esse livro é muito interessante para ser trabalhado com os pequenos, porque ele faz uma nova metáfora de a Terra ser uma oficina. Como ele fez a boneca para a menina, para a neta dele, ser melhorada. A boneca começou a andar, a falar. E aí ele faz essa metáfora com o nosso planeta Terra, que nós voltamos aqui várias vezes para nos aperfeiçoar também. E é uma metáfora interessante para ser trabalhada. Para os jovens, nós temos os livros de André Luiz. Num deles, inclusive, nós temos o capítulo A Reencarnação de Sergismundo. Num dos livros da série André Luiz, isso é tratado. O tema da reencarnação. E nós temos lá cenas até do livro Nosso Lar e do filme O Nosso Lar, de espíritos que estão para reencarnar e se despedem dos seus familiares. Tem aquele momento da despedida, que vão reencarnar. Aquela expectativa de como será a próxima encarnação. Se eles vão triunfar nas suas provas e expiações, no seu planejamento reencarnatório. O meu livro também, Os Planos da Vida, da editora ID, Instituto de Difusão Espírita, é um romance, ele também é bom para tratar disso, porque logo na capa do livro nós temos o mapa reencarnatório de Henrique Toledo. Ele programa ter uma existência aqui na Terra só se dedicando ao bem e se casando com Amanda, que é o seu grande amor, não é? Só que quando ele chega aqui, a ambição e o desejo de vingança o afastam dessa verdade. Então o livro é Os Planos da Vida. Como os planos dele mudam quando ele chega aqui, se casa com outra pessoa, não exerce a medicina por amor à profissão, e sim por ambição, enfim, não vou dar spoiler do livro, mas o livro também trabalha o tema da reencarnação e pode ser utilizado com jovens e com adultos. É um livro bem interessante também para ser trabalhado o tema da reencarnação. Como a reencarnação é consoladora, não é verdade? Porque às vezes nós pensamos assim, poxa, até um programa que eu assisti uma vez na Rádio Rio de Janeiro, pisei na bola, e agora? E nós temos essa culpa que muitas vezes nós sentimos, que nós devemos combater e colocar no lugar da culpa um senso de responsabilidade. Mas e quando a gente comete um erro? Aí nós temos essa possibilidade de reparação do nosso erro, de recomeçar, de pedir desculpas, de reparar, de fazer algo que possa melhorar a situação. E isso nós trabalhamos a nossa humildade. Então, recomeçar, nascer de novo, quando a gente fala nascer de novo, nós estamos falando também de um recomeço. Porque a reencarnação é um recomeço, mas nós podemos recomeçar na nossa própria existência corporal. Você pode recomeçar hoje. Você pode nascer de novo hoje. Como Maria Madalena nasceu de novo numa mesma vida. que ela tinha uma vida voltada para o, como as pessoas dizem, o pecado, o mal. E ela renasceu quando ela se encontrou com Jesus. Tem até um texto muito veiculado na internet que fala sobre isso, quando Jesus nasceu para você. Quando Jesus nasceu no seu coração? Em que momento você teve esse encontro com o Nazareno? A gente pode perguntar isso para o nosso jovem. Em que momento Jesus nasceu no seu coração? Saulo se encontrou com Jesus na estrada de Damasco e renasceu numa mesma vida. Ele mudou totalmente. Então, esse nascer de novo também pode ter um caráter simbólico. você mudar, você se conscientizar. E nós devemos levar as crianças a uma conscientização. Há algum tempo no programa, eu falei sobre conscientização ambiental. Levar as crianças a ter uma consciência ecológica. E eu estava lendo aqui, na surpresinha do Leiturinha, existe o blog do Leiturinha, que é um projeto de entrega de livros. Ele não é gratuito, mas o blog você pode acessar gratuitamente. E tem reportagens interessantíssimas. Eu estava vendo agora uma, lendo uma, sobre meditação infantil, porque eu estou ensinando o meu filho a meditar. e uma reportagem muito interessante do blog Leiturinha. Então, vocês podem acessar, tem várias matérias, poesias para as crianças, muitas coisas interessantes nesse blog. E aí eu trouxe aqui, os problemas ambientais, que eles citam aqui. Desmatamento, queimadas, poluição marinha, desperdício de água, poluição do ar, extinção das espécies, degradação do solo, excesso de lixo, esgoto não tratado, superexploração dos recursos naturais, urbanização acelerada, consumo desenfreado, caça ilegal e escassez de água. São temas que nós podemos abordar, com as nossas crianças, despertando a consciência, por você cuidar do nosso planeta, da nossa casa, do planeta Terra, do nosso meio ambiente. Poluição marinha, me lembra muito aquela imagem da tartaruga, cheia de lixo na boca, que a gente já viu nas redes sociais. As pessoas tentando salvar a tartaruga, cheia de lixo, comeu lixo, por causa do lixo do mar. Desperdício de água, a gente conscientizar na hora de escovar os dentes, a criança fechar a torneira, um banho que não seja muito demorado, não é? São coisas que a gente pode ir conscientizando. Poluição do ar também, a gente sofre muito com o ar poluído das grandes cidades, ele fala aqui também da escassez de alimentação, porque muitas pessoas desperdiçam a comida, há muito desperdício de comida, então colocar no prato aquilo que você vai comer, não é? Para que você não desperdice aquela comida. Então a gente vai, na verdade, com a evangelização das crianças e dos jovens, levando a uma tomada de consciência a respeito do cuidado do planeta, a respeito do cuidado da nossa casa, a nossa morada, que é o nosso corpo, não é? O nosso espírito, por isso que eu estou ensinando a meditação para o meu filho, eu ouvi na rádio Rio de Janeiro uma terapia anti-estresse muito interessante, que consiste em você pintar mandalas, muito interessante isso, mandalas são figuras geométricas, muito interessantes, eu já fiz até a minha primeira mandala, eu consegui criar uma, porque as mandalas terapêuticas não precisam ser simétricas, é do seu jeitinho, porque o inconsciente aflora no seu jeitinho, minha prima psicóloga Tatiana estava me explicando isso, então não precisa ser aquela mandala perfeita que a gente vê nos livros, eu até comprei um livro aqui, mandalas fantásticas, livro para colorir anti-estresse, desenhos criados pela artista Jenian Morrison, bazar editorial, e aí tem mais ou menos 50 mandalas para você colorir, é terapêutico, e eles falam isso num artigo que eu li na internet, que a gente quando é criança adora pintar, adora pintar um desenho na escola, em casa, e quando a gente cresce, vira adulto, a gente vai perdendo esse encantamento, e a mandala, para você colorir, recupera essa infância, recupera a criança interior, então é uma forma de desestressar, de desacelerar, e de fazer uma terapia de uma forma também interessante, é bem interessante mesmo, e a meditação também é uma estratégia anti-estresse, nós temos várias meditações guiadas no YouTube, que você pode escolher aquela que melhor lhe convém, eu fiz algumas, mas a que eu mais gosto é que eu mesma me guio, eu vou ao mesmo tempo que eu medito, eu vou orando pelas pessoas que já passaram pela minha vida, eu já citei aqui no programa, pelo meu filho, pelas pessoas da minha família, os meus amigos, os inimigos, os familiares, e aí a gente vai meditando, a meditação também é interessante, e você pode pesquisar na internet, meditação para crianças, porque isso também é legal, o meu filho, eu cometi o erro, de colocar uma música agitada na hora da meditação, e aí ele começou a rir da música, era uma música clássica, mas um pouco agitada, e aí ele teve uma dificuldade de se concentrar, mas aí eu tirei a música, depois melhorou um pouquinho, ele conseguiu se concentrar melhor, então é bom preparar bem a atividade antes, fica aí o recado, a música que você vai escolher, a estratégia que você vai usar, e era uma história de um bonequinho, a meditação, que ficava todo molinho, aí ele ia ficando molinho no braço, para ele sentindo cada parte do corpo, no ombro, no pescoço, ele falou que se sentiu que nem uma slime, porque ele estava muito molinho, as crianças gostam muito do slime, e aí ele falou que se sentiu como se fosse uma slime, porque depois você pergunta, como você se sentiu durante a meditação, aí ele falou que se sentiu como um slime, e tinha um momento em que eu falava palavras, amor, ele repetia, ele teria que repetir, aí eu falei amor, ele falou ódio, aí você tem que trabalhar, não, a gente fala essas palavras, para a gente atrair, isso para a nossa vida, se você se disser ódio, você está atraindo ódio, então é amor, saúde, paz, e aí eu fui ensinando para ele, porque a criança tem isso, ele tem oito anos, então eu fui fazer um ditado divertido, ele falou, posso escrever ditado da chatice? Falei, poxa, você nem ouviu meu ditado, já está dizendo que é ditado da chatice? Então eles têm toda uma espontaneidade, que deixam você desconcertada, era um ditado de trava-línguas, e aí ele escreveu trava-línguas, e depois a gente repetiu trava-línguas, quando eu estava atuando como professora, eu tinha o dia da prova divertida, eu brincava com essa coisa da prova, que eles ficavam nervosos no dia da prova, e eu tinha o dia da prova divertida, que eram só brincadeiras, era uma gincana, era uma prova mesmo escrita, mas só com trava-línguas, com poesia, caça-palavras, liga-pontos, coisas mais lúdicas, para que a criança associasse o momento da prova com um momento mais lúdico, mais relaxante, que não fosse, e eles adoravam, se pudessem, só faziam as provas divertidas, mas eles adoravam, então são coisas que você vai criando, e hoje em dia a gente tem essa facilidade, que tem tanta coisa na internet, que você pode pegar de ideias, eu pesquiso na internet, às vezes, eu estou pesquisando na internet alguma coisa, eu não vou fazer aquilo, mas me deu ideia para fazer uma outra, uma outra coisa parecida, ou totalmente diferente, mas me deu ideia, então eu assisto aos vídeos, pesquiso no Google também, e vou criando coisas, a partir do que eu vou ouvindo ali, vou tendo uma base para criar, e o tema da reencarnação, é um tema maravilhoso, para você trabalhar, porque é um dos nossos diferenciais, em relação às outras doutrinas, nesse ponto nós temos as religiões orientais, algumas também têm essa questão da reencarnação, mas é um diferencial nosso, e nós temos obras cinematográficas, que também trabalham esse tema, nós temos, por exemplo, a novela A Viagem, da Rede Globo de televisão, estou assistindo agora, já assisti há muitos anos, estou assistindo de novo, que é uma novela muito legal, que trabalha esse lado da reencarnação, trabalha a questão da obsessão, que foi muito difundida, pela novela, nós temos os filmes espíritas, que muitos já ganharam, aí os cinemas, O Nosso Lar, por exemplo, é um filme que também fez muito sucesso, então nós temos como trabalhar esse tema de uma forma lúdica, e mostrar para eles o quanto é importante nós sermos reencarnacionistas, porque a doutrina espírita é o consolador prometido pelo Cristo, e a reencarnação faz parte desse consolo, saber que nós não estamos, condenados para sempre, por erros que a gente cometeu numa vida, que a gente pode se reabilitar, que a gente pode lutar para fazer melhor, que a gente pode a todo momento recomeçar, porque como eu estava falando aqui, você pode recomeçar numa mesma existência, você pode recomeçar fazendo diferente, no dia seguinte, se o dia não foi bom, não, amanhã eu vou me esforçar mais, é você fazer o Evangelho no Lar, é você procurar ouvir a Rádio Rio de Janeiro quando der, você vê, eu estava ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, e captei essa ideia que uma psicóloga, a Sheila, do Lar de José, psicóloga Sheila, ela estava conversando com o Valdemir, e ela falou desse livro anti-estresse, de mandalas, daí eu já adquiri o livro, já estou fazendo esse tipo de terapia, já me ajuda, outras pessoas se beneficiaram, então, os programas que você possa assistir na televisão, que sejam também bons, você selecionar os programas que você assiste, os livros que você lê, a rádio que você ouve, procurar estar por dentro dos fatos, mas procurar fazer uma seleção, o apóstolo Paulo dizia, examinar e tudo, retende o bem, então é para examinar tudo que chega até você, e reter o bem, o bem que houver ali, você examinar aquilo, e reter aquilo para você, então já peguei sugestões de livros, na Rádio Rio de Janeiro, psicóloga falando, tem esse livro que é muito bom, por isso que eu estou procurando sugerir livros no programa, porque eu vi o quanto é bom alguém sugerir um livro para a gente ler, então a gente vai tendo ideias, quando a gente ouve outras pessoas, quando a gente se propõe a trabalhar em equipe, em conjunto, e tem que ser assim na nossa evangelização também, eu me lembro que quando eu entrei no maternal, eu quase desisti da doutrina espírita, sim, da doutrina espírita não, desculpa, eu quase desisti da evangelização espírita, por quê? De crianças, porque eu via as crianças do maternal se jogando no chão, brigando uma com a outra, e eu não tinha filhos, e não estava acostumada com crianças tão pequenas, que eu sou professora do ensino fundamental e médio, então aquelas crianças fazendo birra, se jogando no chão, jogando tudo para o alto, aquilo me deixou de cabelo em pé, e aí eu procurei ajuda do meu colega da sala de aula, eu procurei ajuda do coordenador, conversei com o coordenador, na época eu conversei com a minha psicóloga, e decidi ficar, e desde então eu adorei a evangelização, com o tempo eu fui gostando, me encantando, a contação de histórias nasceu dentro da casa espírita, hoje eu sou uma contadora de histórias graças a isso, porque foi numa manhã, de início de ano, que a gente criou um evento de contação de histórias com todos os evangelizadores, daí eu não parei mais, então a gente precisa se dar uma chance também, se você não gostou, você se dá uma chance, você perseverar, Jesus mesmo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, então você perseverar, no seu processo de mudança, de transformação, a gente fala muito da auto-evangelização, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, e o evangelizador é um exemplo, então se você quer que o seu evangelizando leia, você precisa ser um leitor, se você quer que o seu evangelizando tenha aquele compromisso de fazer a reforma íntima, você precisa mostrar isso para ele, que você está comprometido com a sua reforma íntima, dentro das suas atitudes em sala, o carinho, o amor, sempre o amor, Pestalozzi já falava muito sobre o amor, que é a pedagogia do amor, Então, hoje no nosso programa, nós iniciamos o capítulo 4º, Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo, que é, ninguém, desculpa, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, capítulo 4º, eu vou deixar no ar o meu e-mail, kateluciaportella.gmail.com Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, na comunicação de Kate Portela.